E eu chorava, eu lembro que eu chorava, chorava e falava assim, por que pra mim tem que ser tão difícil? Por que tem que ser com sofrimento? E eu falo, se eu conseguisse, alguém disponibilizou uma ferramenta que me ajudou, eu quero ajudar também outras pessoas. Então, nós temos alguns projetos também estabelecidos. Como eu falei, né, gente? Eu sou muito mais do fazer do que de falar. Nós criamos o Aulão do Vigor, que é uma vez por ano, em que a gente proporciona... Obrigado! Que a gente proporciona, de fato. O que a gente faz no Aulão do Vigor? A gente traz alunos de escola pública e a gente proporciona, de fato, um grande Aulão pra todos eles. Nós providenciamos ônibus pra buscar ele mesmo. Eles têm que ir, viu? Senão o bala é grande, é a caçorrada, eles têm que ir pra que eles estudem. Nós temos professores incríveis que participam. Nós temos também um canal do YouTube em que a gente prepara e ensina matemática. Eu ensino do meu jeitinho, né? Pra que eles consigam ter acesso também a essa educação. A gente sabe, por exemplo, eu. Eu não tinha acesso a nada. Aprendi inglês através do YouTube, minha gente. Eu fiz o meu tofo com muito sofrimento, ajudando por mim mesmo. Então, futuramente, eu quero poder trazer mais e mais projetos, ajudar ainda mais de maneira muito mais efetiva o Brasil, o nosso povo, o nosso povo incrível, vigorar e, de fato, um dia poder falar que nós temos o nosso Brasil da forma como ele merece. Porque o nosso Brasil é potência. Muito obrigado, gente. Obrigado.